Qual a melhor para investir atualmente, Nubank ou Banco Inter? Bom, é justamente isso que eu vou responder nesse vídeo para vocês. Bom, primeiramente eu vou falar aqui do Nubank, que no caso é o que está passando por grandes mudanças nos últimos tempos. O Nubank tinha uma corretora, ele adquiriu a Isinvest e a renomeou por Nu Invest, que era a corretora do Nubank. Só que agora o Nubank está fazendo um movimento de unificação, de integração dessas duas plataformas, a junção delas em uma só. Então agora todos os seus investimentos vão sair da Nu Invest, a Nu Invest vai deixar de existir e vai tudo estar dentro do aplicativo do Nubank. Então agora os seus investimentos vão estar todos integrados dentro do Nubank, do Banco Nubank em si. E para encontrar os seus investimentos, basta clicar lá embaixo no símbolo de cifrão, já na tela inicial. Aqui a gente vai ter as nossas caixinhas, nossos investimentos, tanto em renda variável, renda fixa e também criptomoedas aqui embaixo. Mas para a gente definir qual é melhor para a gente investir atualmente, eu quero mostrar para vocês os investimentos disponíveis aqui no Nubank. Então vou clicar aqui em Investir. E aqui a gente tem duas opções, as caixinhas do Nubank, que são investimentos de renda fixa para você organizar melhor o seu dinheiro, e outros investimentos, como Tesouro Direto, CDBs, fundos e ativos negociados na Bolsa de Valores. Então a gente tem várias opções de investimento aqui dentro do Nubank sim. Todas as opções que estavam lá no Invest estão no Nubank neste momento? Não. O Nubank ainda tem que fazer essa integração, tem que trazer os investimentos que estavam disponíveis lá para a plataforma. Pelo menos, não todos estão lá, mas alguns já vieram. Pelo que eu pude ver aqui no aplicativo, nem todas as aplicações que estavam disponíveis lá na Nubank estão no Nubank, mas isso é um processo que pode demorar um pouco. Então primeiramente eu vou clicar aqui nas caixinhas. Então as caixinhas a gente já sabe como é, eu já falei em vários vídeos aqui para vocês. Basicamente é para você organizar o seu dinheiro. E a gente tem aqui as outras opções que eu vou clicar aqui para vocês de investimento. Aqui no caso, a gente pode visualizar que o Nubank tem disponíveis aqui CDBs, padrão, renda fixa, padrão, LCI e LCA, também padrão, investimentos isentos de renda fixa, fundos de investimento, que também é muito comum em outras corretoras e em outros bancos. A gente tem Tesouro Direto, que é muito importante também, e Bolsa de Valores. Então em termos de investimento, em termos de ativos disponíveis, o Nubank tem sim várias opções, assim como vários outros bancos. Então você pode investir em qualquer ativo desses aqui, se você quiser. Então por exemplo, eu vou clicar aqui em CDB, e aqui a gente tem vários CDBs disponíveis para a gente visualizar. Mas a gente tem vários CDBs aqui, sim, para você investir. Então em termos de opção, o Nubank tem várias opções de CDB. Assim como tem de LCI também, assim como tem de fundos também, eu vou clicar agora em fundos para mostrar para vocês. O Nubank já tem alguns fundos aqui disponíveis para você investir. No caso do próprio Nubank aqui, mas também de outras gestoras, como a gente pode ver lá em cima, ainda não tem todos os fundos que tinham na Nu Invest em si, mas já tem alguns. E é muito provável que no futuro entrem novos fundos aqui, que estavam na Nu Invest, para aumentar as opções de fundos disponíveis. Tesouro Direto, clicando aqui, a mesma coisa, a gente tem os títulos do Tesouro disponíveis para investir, a gente pode separar por Selic, IPCA, Prefixado, Renda Mais. A gente tem todas as opções aqui de Tesouro Direto também. Uma coisa muito interessante que eu gosto de destacar é que o Nubank tem uma plataforma muito rápida e muito simplificada. É muito mais fácil de entender onde você está e o que você está fazendo. É uma plataforma muito boa, com atendimento também muito bom, se você precisar de ajuda. Então, esses são pontos muito positivos em relação à plataforma de investimento do Nubank. Inclusive, se a gente vier aqui na Bolsa de Valores, a gente também vai encontrar uma plataforma muito simples e muito fácil de utilizar. Você não tem complicação nenhuma, não tem coisas muito complexas, até porque o foco deles não é o investidor avançado em si. Existem muitas pessoas que querem simplesmente investir de forma simples e rápida, e essa é uma plataforma muito útil para isso, porque não tem complicação nenhuma. Inclusive, uma coisa interessante aqui da plataforma de investimentos que eles estão fazendo na integração é que se você clicar aqui no ativo e clicar em comprar, a gente vai poder agora selecionar o tipo de ordem que você quer enviar para o Nubank. A gente tem a ordem a mercado, que você compra a ação ou o ativo pelo preço que ele está valendo no momento, ou a gente pode clicar aqui e mudar para a ordem pelo valor desejado, que é o que a gente chama de ordem limitada, onde você define o valor que quer pagar. Então, agora o Nubank já tem isso e a tendência é que mais funções como essas que ajudam o investidor venham no futuro com essa integração. Lembrando que com essa integração também, o seu dinheiro, os seus rendimentos caem direto na sua conta do Nubank. Antes, os seus rendimentos não caíam na conta, caíam lá na Nu Invest e você tinha que transferir o seu saldo da Nu Invest para o Nubank para poder utilizar. Agora não, cai tudo na sua conta corrente do Nubank e você pode ver lá no seu extrato quando receber os seus rendimentos. Então, sim, o Nubank está com uma plataforma muito boa, muito interativa, muito legal, muito interessante para o pequeno investidor e isso pode ser muito útil, dependendo da sua preferência de plataforma. Partindo agora para o Banco Inter, que é a nossa comparação do vídeo de hoje. A gente tem aqui a plataforma do Banco Inter. Como a gente pode ver, tem muito mais opções aqui, mas o que importa para a gente é a parte de investimentos. Então, eu vou clicar aqui em investir e aqui, como a gente pode ver, a gente já tem várias coisas diferentes. Mas eu vou clicar aqui em investir novamente para ver todas as opções disponíveis. Lá no Nubank, a gente tinha CDB, LC e LCA, fundos de investimento, as caixinhas, tesouro direto e bolsa de valores. Aqui no Banco Inter, a gente tem bolsa de valores, que é aqui ações Brasil. A gente tem opções com investimento também. A gente tem investimentos nos Estados Unidos, na bolsa de valores nos Estados Unidos e também em renda fixa nos Estados Unidos. A gente tem criptomoedas, que o Nubank também tem, como eu falei lá que a gente tinha inicialmente. A gente tem poupança aqui no Banco Inter também, que não é um investimento muito útil, mas tem disponível para quem prefere. Também tem renda fixa e a renda fixa aqui inclui LCI, LCA, CDB, CRI, CRA. Então, tudo que o Nubank tem, o Banco Inter também tem aqui em renda fixa e até mais opções se você for parar para ver. A gente também tem fundos, previdência privada, que pode ser muito interessante para muitas pessoas, tesouro direto também, COI, que eu não acho tão interessante assim, ofertas públicas de ações, renda variável, que engloba fundos imobiliários, ETFs, bolsa de valores de forma geral, assim como no Nubank, e também tem o meu porquinho, que é o equivalente às caixinhas. Então, de forma geral, o Banco Inter tem opções muito semelhantes, só que ele tem um algo a mais, que no caso é o investimento no exterior, tanto na bolsa de valores do exterior, quanto em renda fixa no exterior. Além, é claro, outras coisas como a previdência privada, que o Nubank não oferece ainda, mas provavelmente vai oferecer no futuro. Então, aqui no Banco Inter, a gente tem muito mais opções de investimento. O Banco Inter também passou por mudanças na plataforma, ele tem se tornado uma plataforma muito mais simples e rápida, assim como o Nubank. Eu acredito que a plataforma do Nubank ainda é mais intuitiva que a do Banco Inter, mas o Banco Inter também está mudando isso para se tornar mais intuitivo. Tanto que ele fez uma mudança na plataforma de investimento em renda variável, do Home Broker antigo para um novo, que atende mais ao público do Banco Inter em si, que é um público que não investe de forma muito avançada, mas sim só quer fazer o simples e básico para poder investir. Bom, então, simplesmente olhando para as opções, na minha opinião, o Banco Inter tem muito mais variedade, e isso é muito mais positivo para você, porque você tem mais opções de investimento. A previdência privada, como eu falei, é muito interessante para muitas pessoas por conta do imposto de renda, da redução do imposto que você pode ter. O investimento no exterior também é muito vantajoso para você. Por isso, eu, pessoalmente, prefiro o Banco Inter, mas eu acredito que o Nubank tem muito a melhorar ainda e tem uma plataforma muito mais intuitiva. Então, qual vale mais a pena para você investir? Vai depender de qual você prefere, qual plataforma você acha melhor, até porque, no futuro, o Nubank também vai ter outras opções de investimento, eu acredito que eles vão adicionar mais opções, por conta dessa integração. Por isso, eu prefiro o Banco Inter, mas o Nubank também é muito bom, você pode investir por ele se você quiser. E, por fim, se você quer aprender a investir, mas não sabe por onde começar, acesse o primeiro link aqui na descrição, que eu posso te ajudar.